Salve, salve meus amigos samurais, a toda a comunidade NEO É uma honra, é um prazer estar com vocês É o Regin Samurais, vídeo muito curto, muito curto mesmo Vamos supor que você esteja jogando NEO E você precise atender um telefone E você precise atender um peixinho fritando no seu fogão Um franguinho frito Ou que você queira receber o motoboy que está trazendo a sua pizza Nesta sexta-feira à noite, 7 de fevereiro de 2020 Vocês sabiam que NEO dá para deixar em pausa? É galera, NEO dá para você deixar em pausa Basta você apertar o touchscreen O controle remoto do seu Playstation 4 E apertar o Start Aquele botãozinho do lado do touchscreen Em cima do quadrado Então eu aperto o touchscreen e o Start E está aí, o meu jogo fica em pausa Então você pode dar o pausa no NEO Sem que inimigos te ataquem Você não sofre dano Você não sofre ataque Então você vai poder receber o motoboy da pizza Você vai poder atender uma ligação Você vai poder ir jantar Você vai poder fazer qualquer coisa E o teu joguinho vai ficar em pausa Então para aqueles samurais que já sabiam Está aí o reforço Para aqueles que ainda não sabiam Dá para fazer pausa no jogo Inclusive no abismo Beleza? Inclusive no abismo Touchscreen e Start O teu jogo fica em pausa Belezinha, galera? Então o Redim veio aí Rapidinho Trazer essa dica para vocês aí Como dar pausa no jogo NEO Para aqueles que já sabiam Ótimo, fantástico Parabéns A gente reforça a informação Para aqueles que ainda não sabiam Está aí a dica Você pode atender outras necessidades E deixar o teu jogo em pausa Aqui eu estou em uma fase Que eu não tenho inimigos Mas e se você estiver em uma fase Que você em qualquer momento Você possa vir sofrer danos Touchscreen Start Pausa Tem como dar pausa No jogo NEO Belezinha, belezinha, belezinha Gostou? Curtiu? Deixa seu like Deixa seu comentário Bora, bora, bora Compartilha essa bagaça com os demais O Redim disse que não ia trazer mais vídeos NEO, né? Mas eu esqueci Que este vídeo não estava no canal Então alguns jogadores estavam me perguntando O Redim Dá para dar pausa No jogo de NEO Dá, galera Você consegue dar pausa no jogo do NEO Mais uma vez Touchscreen Start E você está na pausa O jogo tem pausa Beleza? Um grande abraço para vocês O Redim só tem que agradecer Pelo carinho e pelo respeito Tamo junto Tamo firme Tamo forte Hoje 7 de fevereiro de 2020 Estamos a 32 dias De NEO 2 Se vemos lá, galera Um grande abraço Uma honra E um prazer E até uma nova Oportunidade Tchau 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 Tchau